Música Com o Vereno abre o placar aqui no estádio anilado, Vereno ataque, pressionando, avançando ali pela direita, vai carregando o João Miranda, a bola e o gol! 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 Aos oito minutos, o time de Vereno que já tinha colocado uma bola na trave, dessa vez o chute bonito, a bola batida com categoria, João Miranda abre o placar, você revê o lance, ele iniciou a jogada, levou a bola para perto da área, ajeitou para a perna esquerda e bateu sem chance de defesa para o goleiro, Ademir Augusto. Que jogada, né? Um golaço e olha que o Vereno teve no mesmo lance, no lance anterior, com o camisa nove, o Colômbia, uma pancada, a bola bateu na trave e na sequência da jogada, o João Miranda fez esse espetáculo. Preparado para a cobrança da falta, quatro homens na barreira, pode ser a chance, grande chance para o segundo gol. Martin para a bola, correu, bateu, desfio na barreira! Gol! Martin! Na cobrança de falta, o toque sutil de Martin. A bola tocou na barreira, você revê o lance. A bola tocou na barreira e tirou o goleirão Jefferson da jogada. Tirou o goleirão Jefferson da jogada e é o segundo gol da equipe do Verê na cobrança de falta do Martin. Ademir Augusto vai levando o Guilherme, tocou para o Colômbia, olha a chance do Colômbia! E o pênalti! O pênalti! Renan chegou no corpo do Colômbia e o pênalti está marcado, você revê o lance. O Colômbia colocou a bola na frente e quando ia tentar o chute foi derrubado. Mas que enfiada de bola, hein, Ademir? Que passe bonito feito ali pelo Luan, hein? Porque ele deu um tapa na bola e ajeitou para o chute, né, Ademir? Exatamente. Vai Glauber para a cobrança, 36 minutos, a chance do terceiro gol do Verê. Perna direita na bola, Glauber correu, bateu no cantinho! Gol! Glauber! No canto direito, bateu consciente, tocou como quem conhece. E mandou a bola para a rede, o Verê. Você revê a cobrança, muito tranquilo, ele deu uma paradinha, viu que o goleiro se jogou na esquerda, tocou do outro lado, Glauber, as 36, faz o terceiro gol da equipe do Verê, Ademir. E o detalhe da cobrança, ele não olhou para a bola, ele correu para a bola olhando para o goleiro. Que tranquilidade, que sangue frio! Música 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 Música